Até agora, vários depoimentos já foram colhidos em torno do homicídio do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. Entre eles, os de amigos, familiares, caseiros e vizinhos da fazenda e políticos. Além disso, o celular da vítima e o local do crime estão passando por perícias. Tanto pessoas que trabalhavam com ele, familiares, amigos, pessoas que estavam no local no dia do crime, várias pessoas foram ouvidas, continuamos com o mesmo pensamento inicial de que há várias linhas de investigação a serem investigadas e que nós não temos ainda como eliminar nenhuma delas, porque, como ele disse, cada depoimento que você toma, abre-se uma nova linha de investigação, uma possibilidade de uma motivação para o crime. De todas as linhas de investigação apontadas até agora, a polícia só descarta o crime de latrocínio. De acordo com o delegado, o homicídio do prefeito de Davinópolis foi planejado há um tempo e teve a participação de, pelo menos, dois suspeitos. Vamos trabalhar agora em cima realmente de chegar, se identificar, localizá-los, prendê-los e saber se há mandantes e quem seriam esses mandantes e, sobretudo, a motivação desse crime. Nesta última segunda-feira, a equipe especial que investiga o caso recebeu a visita do delegado, chefe da superintendência de homicídios e do delegado-geral de homicídios do Maranhão, que estão acompanhando o caso.